Olha, Tainá, esse aqui eu acho que vai te acalmar. Tá bom. Oi! Oi! O que que você tá vendo aí? Escolhendo um... Ah! Esse é muito lento. Não lendo esse, não. Oi! Oi! Eu só tô lendo. Ah, mãe da Tainá. A gente não parece? Nem um pouco. Não? Não, não parece. Não parece, não? Não. E você quem é? A dona do pedaço? Eu trabalho aqui sim, eu sou a Magali. Ah, o Magal! O Magal! Sabe, eu sou a Tulê. Eu tô organizando um curso de teatro e eu queria ver se podia me ajudar. Eu tô precisando de umas fitas pra apresentar. Claro! Nossa, eu tenho umas coisas ótimas, eu tenho uns filmes de histórias shakesperianas. O que que você acha? Bárbaro! Tenho roteiros do David Mamet. O que que você acha? David! Você conhece? Pessoalmente não, mas as peças de teatro e os filmes dele eu adoro! Eu também adoro o artista. Agora, o homem eu não levaria pra casa. Bom, se não babar e não usar dentadura com a cabeça que ele tem, eu não só levava pra casa, como eu lavava, passava, cozinha, fazia o quê? Você já morou em Nova York? Tem um jeitão? Nossa, eu nem me falo, é o meu maior sonho, estudar cinema em Nova York. Ah, é? Imagina! Eu conheço uma porção de gente lá, quando quiser me fala que eu te arrumo uma bolsa no New York Universe. Ai, não, muito lendo. Me mata do coração. Sabe falar inglês? More or less. Ah. Então, você se aperfeiçoa mais, estuda mais um bocadinho quando você estiver no ponto. Eu, inclusive, te dou uma carona até o aeroporto. Obrigada, hein? Nada. Escolhe aí uns tipos pra mim, depois eu passo pra buscar, valeu, hein? Tchau, gente! Boa! Quer saber do que mais tem lá? Tem filha que não merece, a mãe tem, sacou? Não, não saquei, não. Sucesso a palestra, Paula. Seus alunos são do da maior qualidade. Você acha que você vai conseguir mesmo o número de alunos suficiente? Acho? Eu vou conseguir. Isso aqui vai ficar lotado pela animação da galera. Eu já vi que vai ser um sucesso. Que bom. A vida de artista é dura, né, tu lembra? É, nossa, sem pedir piros na mão, impressionante. Tô sempre rodando por aí, pedindo. Passagem de avião, hospedagem, verbo-apoio, móveis de cena. Nossa, tem que pedir tudo. Tem que pedir em restaurante, rango pra galera. Tô sempre por aí. Não desanimo, não. Tô na área. A vida de artista é isso aí. Me diz uma coisa, quais são os seus projetos mais imediatos? Ah, primeiro eu tenho que esperar sair o resultado de um concurso aí. Mais um, né? De uma peça que eu quero montar. Aí, saindo esse resultado... Bom, saindo esse resultado, fora esses problemas todos que eu acabei de falar, é ruim, viu? Porque ainda tem que arrumar uma sala de ensaio. É, mas... Não tem problema, não. Eu até tava... Acho que... E você imagina como é que eu me sinto com essa coisa de perto daqui, perto e dali. Eu me sinto mais cara de pau do que o ministro da economia lá no FMI. Imagina, batendo na porta. Não posso ver o sujeito com uma mala na mão que lá vou eu pedindo. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, Tully. Não, mas é claro. Ah! Você nem sabe como você me ajudou e muito! Se eu pudesse... Não, porque você tem sido uma mãe pra mim. Se eu pudesse... Se eu tivesse dinheiro, eu mandava fazer uma estátua desse tamanho pra você. Peraí, não precisa exagerar. O que que é isso? Não, Silvio. Olha, você nem sabe como você me ajudou. Precisava muito fazer esse curso. Eu não sei o que seria, porque eu não tinha dinheiro mais pra pagar minhas contas no final do mês. Eu tô até aqui de dívida. Eu sei muito bem o que que é isso. Fica calma. Não, confie em mim. Isso aqui vai ficar lotado! As turmas! Você matou! As turmas vão ficar lotadas! Nós vamos nos dar muito bem! Eu e você! Ah! Que sá! Não! Fica tranquila! Pô, confie em mim! Ô, bicho! Confie em mim! Falou, falou! 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 É!